Informamos que os canais de comunicação e divulgação da Câmara Municipal de Apucarana serão adaptados durante o período eleitoral. Parte do conteúdo no site e nas redes sociais será suspenso temporariamente a fim de que não sejam publicados ou mantidos conteúdos que possam ser caracterizados como publicidade eleitoral, o que é vedado pela legislação. As demais informações de relevante caráter público permanecerão disponíveis.